Faça elevar o cosmo do seu coração Todo mal combater, desfetar o poder Sua constelação sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pegas os fantasias e desejos a realizar Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar Senseiá, guerreiro das estrelas Senseiá, nada a temer Senseiá, unidos por sua força Senseiá, pega as luzes até vencer Senseiá 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 Aê Tor about hold elo Número Minha 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 Minha